Ela achou meu cabielo engraçado Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar agora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Não é uma noite especialmente boa Não é nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar agora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz